Você consegue perceber que nós estamos vivendo um tempo onde o pai quer se manifestar como realmente um pai, o pai. Você vai falar com o pai, você vai perguntar ao pai o que você quer saber, aonde você quer ir, onde você precisa ir, se você abre a empresa ou não, se você muda de trabalho ou não, se você faz isso ou não. Repara pra você, você vê sempre você, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, pra onde eu vou, o que o senhor quer de mim, tudo termina em nós. Você vai se relacionar com o pai, por favor, não pergunte só pra onde você vai, se você compra ou não compra, se você arruma aquele emprego ou não arruma, se você muda ou não muda, mas pergunta, dá uma chance pra ele e fala assim, pai, o que o senhor quer falar comigo hoje? Não se relaciona com o pai quando você conversar com ele, só perguntando as coisas pra você mesmo, só perguntando pra onde você vai ou o que você faz. Pergunta pra ele o que ele quer conversar. Te garanto que vai ter mais revelação, mais entendimento e mais resposta do que você acha que você precisa. Porque quando o pai começa a fazer coisas na nossa vida, quando o pai começa a nos chamar pra um relacionamento, e começa principalmente a dar aqueles sinais, né? Você começa a ver os sinais do pai, as coisas começando a acontecer. Se o teu coração estiver endurecido, você vai entrar aqui e você vai voltar pra sua casa, talvez pior do que você estava. Você vai começar a se relacionar com o pai, dia a dia, e vai se frustrar pior do que você estava antes. E daqui a um ano você vai estar mal. E você talvez não vai descobrir que o teu coração está endurecido. O coração de uma pessoa dura, seja num casamento ou fora dele, talvez é uma das piores coisas que pode acontecer conosco. Em relação ao pai, em relação ao esposo e à esposa. Porque a pessoa pode passar 10 anos tentando se relacionar com o pai com o coração duro. O pai vai continuar amando, vai continuar ainda manifestando várias coisas. Mas a pessoa pode ficar com o coração duro. E o casamento também é assim. Passa 10 anos, uau, 20 anos casado. 15 dormindo num quarto e o outro no outro. Que casamento. Um coração endurecido. É um coração onde o pai tem muita dificuldade pra trabalhar. Quando aquele texto diz que não é por força, nem por violência. É porque realmente ele precisa ter uma disposição. Você precisa querer. Você precisa deixar. O coração... Endurecido. É um coração que tem dificuldade de expor os sentimentos pra fora. Sabe por quê? Porque tá ferido demais. Tá machucado demais. Começa a observar. Começa a identificar os teus medos. Os teus traumas. Aonde você foi trancado. O que teu pai e sua mãe falavam pra você. Começa a pedir o pai. Pai, por que meu coração tá duro? Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Mas eu já entendi que com o coração duro, o senhor pode pegar os pães e os peixes e multiplicar? E o senhor vai virar pra mim e falar assim, como é que você tá com o coração duro até agora? Como que você vai conseguir reconhecer qualquer coisa se você tá com o coração duro? Como que você vai conseguir ser um bom marido, uma mulher melhor? E até a questão do agradecimento na semana passada? Com o coração duro. Você não vai conseguir, cara. Mas o papai tem uma chave que destrava todos esses corações.